Jornal Cidade.net Estamos aqui na Avenida Marginal com o senhor Ronildo, que mora nesse local aqui há dois anos e na data de ontem a prefeitura fez a recolha da sua moradia. Senhor Ronildo, relata pra gente aí como que tudo aconteceu ontem. Eu sei dizer que eu não estava no local, eu não estava no local, eu tinha ido fazer uma calçadinha da senhora aqui no Conduta, foi quando eu voltei e as minhas coisas não se encontravam, as minhas coisas não se encontravam e o outro ali falou pra mim que a prefeitura passou aqui e recolheu as minhas coisas, inclusive estava tendo guarda municipal com acompanhamento de polícia, né? Aí eu falei, mas e agora, como é que eu vou fazer? E aí saiu uma coluna no jornal que eu aceitei tudo, levar as minhas coisas, que eu estava presente e aceitei levar as minhas coisas. Como que eu aceitei levar as minhas coisas porque é só com a minha roupa do corpo? E como que eu ia dormir mais tarde que ia fazer frio? Se o meu companheiro que mora pra cima da minha barraca não trouxesse pra mim um cobertor, eu ia passar frio. E quanto tempo que o senhor mora aqui nesse local? Vinte anos. Vinte anos? É, agora eu estou passando por situação constrangedora por causa das pernas minhas, não posso trabalhar. E a primeira vez que acontece isso aí com o senhor e do pessoal vir aqui fazer essa recolha das suas coisas? A primeira vez. Então tá, tá, tá. Eu fiquei constrangido de ver, sabe por causa de quê? Porque aqui está escrito que eu estava presente e aceitei. Não estava presente. Então isso aqui está tendo como que fosse um roubo que eles me fizeram. O que o senhor espera agora do poder público aí? Eu espero que eles me ajudem. Olha só onde que é a minha barraca. Não sei se tem alguma sujeira, não sei se tem alguma coisa errada aí. E como é que os moradores ajudam o senhor aqui com... Ajuda, ajuda, vê lá. O pessoal me ajuda, todo mundo me conhece aí, sabe como que eu sou e tal. Entendeu? Sabe que eu não tenho mais índole, não mexo com droga, não mexo com nada. A única coisa que eu faço, né? Tomo uma pinguinha de vez em quando. Isso aí, não posso mentir que é óbvio, né? Eu estou em situação constrangedora. Por acaso, vocês estão me vendo? Mostra minhas pernas aqui. Eu estou doente. Eu estou doente. Entendeu? Estou sem... Estou em condição... Estou em condição... Estou em condição de trabalhar. Por causa das minhas pernas. Faço biquinho. Para me manter... Para me manter a minha comida. Vieram aqui e fizeram isso comigo. Por que vocês não me ajudam agora, assistente social? Esse cara de... De arrumar para mim uma certidão de nascimento. Desde fevereiro até hoje a certidão de nascimento não veio. Por que? Ainda perdi ainda esse dinheiro aí da... Do seu bico que você fez. Não, o dinheiro aí do... Porque o meu... O auxílio. O dinheiro do auxílio eu perdi devido a essa certidão não ter chegado na minha mão. Entendeu? Por que? Agora eu não sei. Agora. As assistentes sociais deviam estar presentes para estar vendo isso aí. Entendeu? Porque isso aqui é uma calçada pública. E pô, eu não perturbo meus vizinhos. Como é que eu vou perturbar eles? Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC